E vamos agora direto ao plenário com o repórter Bruno José que traz um resumo do que foi discutido e aprovado na sessão desta segunda-feira. Bruno? Olá Jordana, quatro itens estavam em pauta nesta sessão ordinária de número 31, realizada na tarde desta segunda-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Vamos aos itens. O primeiro é uma redação final de um projeto de lei de autoria da deputada Maria Vitória que dispõe sobre a fixação de cartazes em revendedoras e concessionárias de veículos informando sobre as isenções tributárias específicas concedidas às pessoas com deficiência e portadoras de enfermidade de caráter irreversível aqui no Estado do Paraná. Redação final aprovada em votação simbólica. O projeto segue agora para a sanção governamental. Segundo item, uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Paulo Litro que concede o título de utilidade pública a um instituto de saúde de dois vizinhos com sede no mesmo município. Aprovado por unanimidade com 49 votos favoráveis. Terceiro item, uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Requião Filho que dispõe sobre as práticas de higiene a serem observadas por fornecedores para a proteção de saúde do consumidor. Aprovado com 48 votos favoráveis. E aí o quarto e último item foi uma primeira discussão também de um projeto de resolução de autoria da comissão de tomadas de contas que propõe a aprovação da prestação de contas das despesas dos parlamentares referente ao mês de dezembro do ano passado. Aprovado também com 39 votos favoráveis e houve duas abstenções. Os nossos parlamentares voltam a se reunir em sessão ordinária marcada para tarde desta próxima terça-feira a partir das duas e meia da tarde com transmissão ao vivo da TV Assembleia. Jordana.